Música Governo adianta lançamento o subsídio familiar do Larato Surua, bafulang, dezembro. Chefe de Estado José Ramazorta e a quarta semana promulga o projeto de decreto-lei alteração da RULU, o decreto-lei número do Nuluresen Rito para a Rihuruar ou Nuluresen Rua, com nova subsídio familiar do fim do ano do Larato Surua, para cada uma caem. A promulgação, governo adianta lançamento e a primeira semana, fulano dezembro, botinando, também técnico se houve a verificação das famílias, e também é direito a ter o subsídio referente. Também não é que se houve a realidade, tem tempo para o técnico se houve o serviço, mas também tem os dados para os 500 mil mais grandes. Eu lembro que há 339 mil, não é que se houve o serviço, não é que se houve o serviço, mas também tem os dados para as famílias, e o território do Larantoma, é muito químico, e o orçamento é 68 milhões, para beneficiar o serviço no fim do ano do ano do 2022. A gente teve a primeira semana, em dia dezembro, e teve que ter o pagamento. Foi lançado e não mostro que teve o pagamento. Decreto o número do Número do Número Senhito, para o Rio de Janeiro do Número Senhito, quando o subsídio no fim do ano, para cada uma que é em Tínane, com o carácter universal, mas também pode ter a família Sira-Número vulnerável, na família Sira-Número vencimento mensal, menos R$ 1,00. O orçamento prevê o subsídio no fim do ano, para o Número Senhito, para o beneficiário Sira e o território Timor-Leste, para o Número Senhito. Feliz Itas Borges, Zéme dos Santos, Jémen.